E olha só que legal, o Departamento de Botânica e Zoologia conduz aqui no CB um projeto de extinção para os alunos nas redes pública e privada de Natal. É o Projeto de Educação Ambiental e Ecoturismo Científico Vem Pra Mata do Içaguiz. O coordenador é o professor Gabriel Damasco do Vale. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Oi gente, sabe onde é que fica esse espaço verde aqui no meio de construções administrativas e salas de aula um espaço repleto de flora e fauna? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora. Próximo ao Centro de Biociências da UFRN existe um espaço de aproximadamente 15 mil metros quadrados que chama a atenção. A Mata do Içaguiz é um laboratório natural que concentra atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. O projeto Vem Pra Mata do Içaguiz começou com a ideia de revitalização desse espaço. Depois da pandemia e do retorno das aulas presenciais, esse espaço estava completamente abandonado. E esse espaço é muito importante para a comunidade aqui na universidade. Já haviam atividades de extensão aqui antes da pandemia, atividades de educação ambiental, de pesquisa e de educação também. Mas durante a pandemia, esse espaço ficou totalmente abandonado. E com a volta das aulas presenciais, houve a necessidade de revitalizar esse espaço. Por isso, a gente criou o projeto Vem Pra Mata do Içaguiz. A Mata do Içaguiz possui uma diversidade considerável de espécies, animais e vegetais. Isso garante um potencial de exploração acadêmico-científica, sobretudo no que se refere aos cursos ligados a estudos do meio ambiente. Esse fragmento de floresta é um fragmento de Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ameaçados. É um hotspot de biodiversidade. O que é um hotspot? É uma área que tem alto endemismo, ou seja, alto número de espécies que ocorrem somente nesse tipo de ambiente. E é um ambiente também que está altamente ameaçado. Por isso, é chamado de hotspot. Antes da criação da universidade, esse fragmento de Mata era contínuo com a floresta do Parque das Dunas, que fica mais na parte da costa. E com a construção da universidade, mais ou menos nos anos 70, esse espaço ficou fragmentado. E mesmo sendo fragmentado e isolado do restante, ele contém muitas espécies de plantas. Serve de abrigo também para populações de primatas, de aves e outros mamíferos. Existem professores que fazem pesquisas contínuas aqui. Eles visitam essa área aqui todos os anos e coletam as informações. E tem mais de 30 anos que os professores fazem isso. Então é muito importante para a pesquisa também. Dentro da Mata também é promovido um projeto de extensão que propicia para o público externo da universidade uma visita guiada pela trilha do Içaguiz. Os alunos que fazem parte do projeto, vêm para a Mata do Içaguiz, sabem os impactos positivos dessa experiência que serão levados para o mercado de trabalho quando concluírem o curso. Atualmente a gente conta com mais ou menos de 10 a 15 estudantes trabalhando no projeto, trabalhando como guias, como educadores ambientais. Os alunos vieram principalmente do Departamento de Ecologia e do Departamento de Botânica e Zoologia. O GEECO é o grupo de educação ambiental e ecoturismo científico criado por nós, alunos da UFRN, no ano passado, no final do ano passado mais ou menos. E a gente viu, somos em torno de 11 pessoas e nós vimos a necessidade que a comunidade externa, das escolas, elas precisavam de práticas como essa, práticas sustentáveis de educação ambiental. Nossas atividades, elas envolvem a palestra que a gente dá no anfiteatro. E aí, depois dessa palestra, nós trazemos os alunos, os visitantes, para a trilha do Içaguí, para ter aquela prática do que foi visto no anfiteatro, que são conceitos de conservação, preservação, a necessidade da mudança de comportamento dos seres humanos. A trilha do Içaguí está aberta para visitação de escolas e grupos em geral, mediante agendamento. Para saber mais detalhes sobre o projeto, acesse o site da Mata do Içaguí. Você também pode entrar em contato pelo Instagram do Grupo de Educação Ambiental e Ecoturismo Científico.